No Porto, o incêndio num restaurante não fez vítimas, mas provocou vários danos materiais. O alerta surgiu antes do meio-dia desta segunda-feira. O fogo terá começado na cozinha do restaurante, situado em pleno centro do Porto. A cervejaria situa-se na rua Ramalho Ortigão, em plena baixa do Porto, entre a Avenida dos Aliados e a Rua do Almada. Na altura do incêndio estavam apenas funcionários no interior desta cervejaria, que esteve encerrada, pelo menos, durante esta segunda-feira. Nas operações estiveram elementos dos bombeiros sapadores do Porto e também da Corporação dos Bombeiros Voluntários do Porto. A Polícia de Segurança Pública também aqui esteve e houve necessidade de cortar o trânsito nesta rua enquanto decorriam as operações. O responsável pela cervejaria recusou gravar quaisquer declarações com a Record TV. Não há feridos a registar deste incêndio. A CIDADE NO BRASIL